Caso da facada no presidente Jair Bolsonaro. Foi aquele episódio de 2018, no dia 6 de setembro. 6 de setembro era período pré-eleitoral para o primeiro turno das eleições daquele ano. Bolsonaro ainda favorito. Ou melhor dizendo, já favorito. Mas, não obstante, todo mundo dizendo que ele não iria para o segundo turno. Se fosse para o segundo turno, seria derrotado por qualquer dos candidatos, etc. Mas ele era o favorito, não é ainda o favorito. Ele já era o favorito. Então, aconteceu esse episódio da facada. E foi no meio da multidão, juiz de fora, onde ele estava cumprindo uma agenda de campanha. E depois surgiu uma teoria, ou várias teorias em torno desse caso. Sobretudo porque o Adélio Bispo foi filiado ao PSOL, um partido de esquerda. O nome dele apareceria no mesmo dia e na mesma hora lá na Câmara Federal, como se ele estivesse em Brasília visitando a Câmara Federal. Depois houve mortes de pessoas. O camarada que se hospedou com ele numa pensão lá de fora morreu. A mulher que o hospedou na pensão também morreu. E ele foi defendido, ou é defendido, por advogados dos mais requintados em escritórios do país. E esses advogados, contratados por elementos misteriosos, não estão trabalhando de graça. E é tudo isso muito suspeito. Agora, tem uma outra teoria que diz que no meio da multidão alguém disse calma, Adélio, calma, Adélio, como se fosse um dos apoiadores do Bolsonaro. Claro que outro fato também que foi bastante citado, o ex-presidente Lula, que é um especialista em tentativas de assassinato, pelo menos é assim que ele se apresenta quando vai analisar a cena da facada. Ele diz, olha, aquela facada tem muita coisa estranha. Uma facada que não aparece sangue em nenhum momento. O cara que dá a facada é protegido pelas seguranças do Bolsonaro. Quer dizer, você observa que são declarações totalmente diversionistas e repetidas pelos próprios elementos que acompanham a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para formar um discurso contra... E, claro, ganha muitos seguidores esse discurso. A gente sabe que as pessoas que seguem o Lula são obnubiladas. Elas não têm aquela lucidez para tratar absolutamente nenhuma circunstância de certeza, de razão. O fato é que houve a facada. O caso já tinha sido colocado de lado porque o Adélio foi considerado uma pessoa com problemas mentais. Mas não é essa a questão. A questão é quem armou o Adélio, quem motivou o Adélio, quem mandou o Adélio, não é? Quem se aproveitou desta situação, já que dizem que ele é uma figura de mentalidade frágil, quem se aproveitou dessa situação para fazer o Adélio atacar o presidente da República? Então, essas são as questões que as pessoas discutem hoje ainda e que motivou o Tribunal Regional Federal, na quarta-feira, dia 3 de novembro, a reabrir a investigação sobre as circunstâncias da facada. Então, está reaberto o caso. O que está se apurando agora é se o Adélio, que é o autor da facada, teve algum tipo de apoio ou financiamento. O caso estava parado desde 2019 por causa de uma liminar concedida pelo próprio TRF-1, que agora determina a retomada das apurações. Foi pedido da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil Nacional e de Minas Gerais. A OAB Nacional é aquele Felipe Santa Cruz, que a gente já sabe que é um militante do PT e adversário ferrinho do presidente Jair Bolsonaro. Não entendo como é que um cidadão como esse continua à frente de uma organização respeitada como a OAB. Então, agora nós teremos a possibilidade de dar continuidade às investigações e de saber se, de fato, houve uma mão sombria por trás de todo esse lamentável episódio que envolve a facada contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos lá. Muito obrigado.